Salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Estou muito bem aqui, recebendo aqui alunos da Univel, engajados em uma campanha muito legal da causa animal. Estou recebendo aqui o brother... Natra. Clícia. Luana. Nicole. Eron. Legal, legal. Moçada, estamos batendo um palco super legal, uma matéria que estão falando aqui, uma pesquisa sobre a causa animal em Cascavel, política pública, votando o vento animal, e aproveitando também, estando em uma campanha em combate aos maus-tratos, que é muito importante a galera poder esse engajamento, fazer sua parte, e também uma campanha em doação de rações, para ajudar alguns representantes e os animais abandonados. Valeu? Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem presentes, sempre à disposição, e parabéns pela iniciativa, valeu? Nossa, que agradecemos a conversa. Valeu, normal, um abraço, valeu galera! Tchau! Yeah! Massa! Show! Obrigado, galera! Ó, acompanha essa galera aí, Moçada, muita coisa boa da causa animal para vocês. Valeu! Tchau!